Este programa é livre para todos os públicos. Feito tudo para todos. Agradecer a você que está aqui na Graça Nova. Está aqui o meu filho Gabriel. É bonitão, não é, gente? É o meu italianão, o pai do Miguel. Ele produziu o show nesta noite. Essa música em minha casa eu fiz há muito tempo, ouvindo as palavras do padre Jonas. E essa outra música eu fiz em 79. E ela nos chama a olhar para o céu. Então vamos lá, juntos. E o que faz Jonas aponta? Olhar para o céu. Na guitarra, João Paulo Rocha! Maldador do eu Dentro do meu peito E foi tamanha dor E me deu pra chorar E me deu pra chorar Que eu me senti tão só Sem ninguém pra me ouvir E fiquei só eu Só eu e a solidão E não ouvi alguém dizer Olhe para o céu Lá existe alguém Lá existe alguém Lá existe alguém Que sofreu mais que você Que sofreu mais que você Olhe para o céu Olhe para o céu Alguém te ama Olhe para o céu Investe e não reclama Olhe para o céu Alguém se ama Alguém te ama Alguém se preocupa Olhe para o céu Levanta essa cabeça Olhe para o Senhor Para que você não se esqueça Que para você sorrir e viver Jesus sofreu e morreu por você Ele também teve medo Muita ingratidão Foi crucificado E ressuscitou por mim e por você Olhe para o céu Alguém te ama Olhe para o céu E vê se não reclama Olhe para o céu Alguém com você se preocupa Olhe para o céu E levanta essa cabeça Olhe para o céu Para que você não se esqueça Que para você sorrir e viver Jesus sofreu e morreu por você Olhe para o céu Olhe para o céu Olhe para o céu E vê se não reclama Olhe para o céu Alguém com você se preocupa Olhe para o céu E levanta essa cabeça Olhe para o céu E levanta essa cabeça Olhe para o céu Olhe para o céu Para que você não se esqueça Que para você sorrir e viver Jesus sofreu e morreu por você Olhe para o céu Por vocês, Gabriel Correa Anunciador Nas palmas Eu fui criado pra dovar E exaltar o nome do Senhor E exaltar o nome do Senhor Em todas as nações eu vou cantar Em todas as nações eu vou cantar Levando o seu nome Levando o seu nome Pois estás dentro Vamos lá, vai! Uhul! Para o outro lado! Vamos! Vai! Eu fui criado pra louvar E exaltar o nome do Senhor E exaltar o nome do Senhor Em todas as nações eu vou cantar Em todas as nações eu vou cantar Levando o seu nome Pois estás dentro de mim Levando o seu nome Pois estás dentro de mim Me leva pra bem longe Estou aqui, disse o meu Senhor Anunciador eu sou Preparado pra batalha Mas comigo está o Senhor Chega junto então eu vou passar Anunciador eu sou Preparado pra batalha Mas comigo está o Senhor Chega junto! Para lá todo mundo vai! Oh! Outro lado! Outro lado! Outro lado! Outro lado! Vai vocês! Eu fui criado pra louvar Eu fui criado pra louvar E exaltar o nome do Senhor E exaltar o nome do Senhor Em todas as nações eu vou cantar Em todas as nações eu vou cantar Levando o seu nome Pois estás dentro de mim Levando o seu nome Pois estás dentro de mim Me leva! Me leva pra bem longe Estou aqui, disse o meu sim Anunciador eu sou Preparado pra batalha Pois comigo está o Senhor Chega junto então eu vou passar Anunciador eu sou Preparado pra batalha Pois comigo está o Senhor Chega junto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tinha açúcar é Brasil! Os dois guitarristas são o João, um é o Joãozinho, outro é o Joãozão, qual será? Joãozinho e Joãozão Essa música agora eu fiz em 79, olha Faz tempo, né? Quem não era nascido ainda? Muita gente, né? Vamos ver, se você conhece Cantada dos Cenáculos Foi esse meu amigo, o padre Alberto Gambarini Que fez 44 anos de sacerdócio Essa semana, estive na missa com ele ontem, lá em Trapesquinha da Serra Cantamos muito os Cenáculos do Burubi Quem lembra dos Cenáculos, dos grandes encontros E essa música é a cara, vamos lá Tá bonito? Vamos lá comigo, quem sabe canta Solta a voz, solta a voz Ei, Senhor Ei, Senhor Ei, Senhor Ei, Senhor Vem louvar o Senhor Vem dizer o seu nome Vem dizer o seu nome E vê que essa dor Do seu peito sobe Levanta o braço Levanta o braço Abre o coração Abre o coração Morre pra ti mesmo Morre pra ti mesmo E terá essa paz em torno Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vem, Senhor Vem, Senhor E receber a alegria Que não tem no mundo Bate palma Bate palma Bate o pé Bate o pé Dá um sorriso Dá um sorriso Com muita fé Com muita fé Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vai confessar ao Senhor Os seus pecados Não, não tenhas medo Pois serás perdoado Jesus te ama Jesus te ama Meu irmão Entrega-te a Ele Entrega-te a Ele Terás a salvação Terás a salvação Ei, Senhor Ei, Senhor Ei, Senhor Ei, Senhor Ei, Senhor Vamos para o Rio Onde é o Brasil Imagina nos 80 A gente cantando isso E o padre Jonas Mãozinha posta Porque ele sabia O coração dos jovens Estava sendo tocado Como é que é, Joãozão? Introdução aí O rei, Senhor Um abraço pro boy Grande boy Maestro boy Que fazia esses arranjos maravilhosos Mas essa introdução Sabe quem fez? Marco Bala Marco Bala Marco Bala é o autor disso aí Uma outra música dos anos 80 Primeira música que eu fiz Que chocou na época também Porque era bem pegada Talvez você conheça Canta comigo Que chocou é um Que chocou é um Que chocou é um Que chocou é um Maria, queremos te dar nosso amor nesta flor Maria, queremos louvar ao Senhor, ao Senhor Por te criar, por te criar Bendito seja, bendito seja Deus Que nos reuniu aqui Bendito seja Deus Que nos fez amar assim Louvado seja Deus Que nos reuniu aqui Aqui no Zona Brasil Louvado seja Deus Que nos fez amar assim Aleluia Aleluia Glória a ti Senhor Aleluia Aleluia Rola a força Aleluia O Pai O Pai Te criou para que fosses Aquela que Tornaria o mundo doce Maria A tua humildade É caminho Para a santidade Bendito seja Deus Bendito seja Deus Que nos reuniu aqui Bendito seja Deus Que nos fez amar assim Louvado seja Deus Louvado seja Deus Que nos reuniu aqui Louvado seja Deus Que nos fez amar assim Aleluia 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 Glória a ti Senhor Aleluia 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 seja Deus que nos reuniu aqui, bendito seja Deus que nos fez amar assim, louvado, louvado seja Deus que nos reuniu aqui, louvado seja Deus que nos fez amar assim, aleluia, aleluia, glória a ti Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nesta noite queremos agradecer a Deus para a vida de um homem, nesses seus 58 anos de sacerdócio, uma vida dedicada a Deus, uma vida entregue, isso. Essa foi também uma música que ele gravou, que eu fiz lá no morrinho de casa, pode sentar um pouquinho, 79 também, fala para esse menino sentar também aqui, você senta também por favor, você fica na frente das pessoas, fica sentadinho, isso. E essa música eu fiz no morrinho de casa, e o Campos, namorava Jussani, falou, nossa tem que gravar um LP, e eu dei risada, falei, essa música é só para eu rezar, mas é uma música que eu gosto muito, sabor de primeira vez. O Pai Jones gravou essa música, põe a mão no seu coração, fala, Jesus me ama, do jeito que eu sou, ele me ama, eu quero abrir o meu coração e os meus olhos para Jesus. Em você, em você, em você, abre os olhos para Jesus, foi por você, foi por você, Foi por você, foi por você, que ele morreu numa cruz. Abre os olhos, Deus me ama, e o que é feliz? Abre os olhos, Deus me ama, e o que é feliz? E a quem é feliz? Feliz? Se você cair, é só pedir, e Jesus o herdeará, e o que é feliz? E a mão de Deus na sua mão Ele o sustentará Creia nele, peça a Ele E você verá Que alegria e paz Você terá É bem maior O amor de Deus Que os pecados seus A sua bondade não tem fim Ele morreu, você e por mim Não sei tristeza Pegar cabeça E peçar perdão O amor profundo Maior que o mundo Vai encher seu coração Em você 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 É osana Você está aqui, seus olhos estavam fechados para Jesus Abre os olhos para Jesus Ele te ama Você que está cheio de mágoa, ressentimentos Deixa aqui, hoje Nozana Você aqui, você em casa O amor de Jesus É bem maior que os seus erros Seus pecados Bem maior que os seus pecados É o amor de Deus Acredite Ele te ama E morreu na cruz Por você e por mim Obrigado Jesus Vamos louvar o Senhor juntos Sentados mesmo Obrigado Senhor Pelo seu amor de cruz Porque o Senhor nos ama Ama cada um desses que estão aqui E cura cada coração Obrigado Jesus Não tem tristeza Em a cabeça E peça Perdão O amor profundo Maior que o mundo Vai encher Seu coração Sempre é tempo de pedir perdão Deus abençoe você No ano de 87 Eu estava na comunidade de Canção Nova já Morando direto desde 84 E eu cheguei no Padre Jonas Eu falei Padre Jonas Eu estou aqui Está tudo muito bem Tudo muito bom Mas Nunca trabalhei Numa fábrica Só na igreja E eu estou com Na minha cabeça Será que eu estou fugindo Não Fugindo da vida Eu queria Sair Trabalhar Em algum lugar Ele humilou bem No meu Eu falei Vai Eu fui Eu fui trabalhar Aqui na Trabalhei em pequeno Trabalhei Na Max Era em Geza Na época E lá tinha uma máquina De cortar Alho de caminhão Uma fresa Uma tesoura E a maquininha Tem 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 E eu ia fazendo música Ao som da máquina E fiz a maior experiência Da minha vida Que Deus está Em todos os lugares Até naquela fábrica Barulhenta E eu falei Deus O Senhor tem que gritar Comigo aqui Para eu ouvir a sua voz E Ele gritou Comigo lá E uma experiência linda Que eu fiz aqui Eu morava lá Na São Pedro São Paulo Longe E eu vinha a pé Todos os dias Eu estava bem cansado E um dia à noite Eu rezei para Deus Uma oração muito profunda Senhor Me dá uma bicicleta E fui E dormi rindo Falei Essa oração que faz Para o Senhor Perdoa Na segunda-feira Eu cheguei na fábrica Lembro até hoje O Senhor Joaquim Um homem forte Estava me esperando E eu cheguei na fábrica E falou assim Você é o Nelsinho Do Padre Jonas Eu falei Sou Flória Queria falar uma coisa Para você Pois não Eu tenho uma bicicleta Lá em casa Falei não Comecei a rir E eu não estou usando Estou vendo você Vindo a pé Você não quer Essa bicicleta não Falei Rapaz Você não vai acreditar Eu rezei ontem à noite Senhor me dá uma bicicleta Eu passei a tarde Na casa dele E peguei essa bicicleta E botei o nome Nessa bicicleta Celeste Porque ela veio do céu E o pessoal falava para mim É Nelsinho Cuidado você de madrugada Com a Celeste E E essa Celeste ficou famosa Na fábrica inteira E eles me chamavam Conta a história da Celeste E eu contava Aí no outro dia Outros chamavam Conta para ele aí E eu contei Acho que para a fábrica inteira Essa história da Celeste E fui evangelizando ali Deus criou o trabalho O trabalho não é inferno não O trabalho é a benção de Deus Eu descobri isso lá E aí eu fiz essa música Vamos ver se você conhece Pai Jonas Amo essa música Pai Jonas Essa música Falei para o Senhor Que gosta tanto dela Brasil Salta a terra Vós sois a luz do mundo Pense nisso meu irmão Que é bem profundo Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Pense nisso meu irmão Que é bem profundo Sal com sal Sal com sal Vai dar sal boa Mas coloque sal da massa Sal com sal Sal com sal Sal com sal Pra quem serve a luz se não iluminar Se creio em Jesus, vou temperar Este mundo com a fé e a luz do meu amar Sal, com sal, vai nas almorras Mas coloque sal na massa E aí sai coisa boa Sal, com sal, vai nas almorras Mas coloque sal na massa E aí sai coisa boa E aí sai coisa boa Meu Deus do céu A gente pede pra mostrar o tempo A gente tem medo de mostrar o tempo pra gente Quem inventou a plaquinha Cadê a plaquinha? Foi o Padre Jonas, sabia a plaquinha da humildade? Mostra o tempo Tem tanto tempo Eu preciso dessa plaquinha Mas tá bom Tudo isso faz parte da história Aqui, ó Essa plaquinha Filma a plaquinha ali, ó Sabe quem inventou essa plaquinha? Foi o Padre Jonas, olha Ele inventou essa plaquinha É a plaquinha da humildade Vamos em frente, minha gente Sabe o PC Que é o juiz de futebol? Ele é de uma família de cruzeiro aqui E o seu irmão, Domingos Indo na Legião de Maria A família toda Tava No espiritismo Mas ela é católica Antes E ele através da catena de Nossa Senhora A Legião de Maria Trouxe toda a família de volta E ele fez uma música E ele me mostrou Eu falei, nossa Que música linda O Padre Jonas pode gravar? E o Padre Jonas gravou E lançou pra todo o Brasil E quando eu falei com o boy Eu vou fazer um arranjo assim, ó Começa Com o sol nascendo A pessoa escute o arranjo Veja o sol nascendo Vamos ver se você conhece essa música Veja o sol E o sol nascendo Quem é esta que avança Como aurora E viveu como um exército Em ordem de batalha Brilhante como um exército Brilhante como um sol E como a lua Mostrando o caminho Aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito Meu espírito Meu espírito Exulta 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 Em Deus Meu salvador Minha alma glorifica o Senhor 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 Que é esta que avança Solta a voz, Virgínio, com força É brilhante Temível como um exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol E como a lua Mostrando Mostrando o caminho Aos filhos e seres Solta a voz, força Minha alma glorifica o Senhor O Teu Espírito Resulta Em Deus, meu Salvador Em Deus Em Deus, meu Salvador 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 Eu não quero só dizer amém Que nem preciso mostrar com a vida Que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Vai, Virgínio Eu não quero só dizer amém Eu não quero só dizer amém Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Eu devo ser o adorador Deus é Deus Eu devo ser o adorador Ele é o rei E eu sou o serão Ele é o sol E eu sou o reflete E eu sou o reflete Deus é o reflete Deus é bom pra mim Quero ser bom por ele Quero ser bom por ele Deus é bom por ele Deus é bom pra mim Quero ser bom por ele Deus é bom pra mim Quero ser bom por ele Quero ser bom por ele Quero ser bom por ele Deus é bom por ele Quero ser 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 bom por ele Deus é Deus, eu devo ser o adorador Deus é Deus, eu devo ser o adorador Ele é o pão dos fortes, tenho fome dEle Ele é o alimento dos santos Deus é bom pra mim Quero ser bom por Ele Deus é um pai, um pai pra mim Quero ser um bom filho por Ele Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Quero ser bom por Ele Deus é um pai pra mim Quero ser um bom filho por Ele Do baixo, do ótimo postor do país Samuel Quero aproveitar a deixa pra apresentar essa banda maravilhosa Na bateria, Rafael Esperança Uma salva de palmas No baixo, Samuel Ferreira Na guitarra, João Abreu Na outra guitarra, João Paulo Rocha Nos teclados, Cleuber Neves Meu afilhado, papai Cleuber, não tá nem ensaiado, dá um lá maior aí Olha uma música desse menino aqui, ó Canta aí, só o refrão Coração imaculado de Maria Eu quero unir o meu coração ao Teu Coração imaculado de Maria A Ti entrego as minhas dores Mais uma vez Olha que lindo Coração imaculado de Maria Eu quero unir o meu coração ao Teu Coração imaculado de Maria A Ti entrego as minhas dores Esse é o Samuel, pastor Obrigado, obrigado Essa música, agora Eu fiz em 80, em 1980 Essa música Eu nunca vou autorizar ninguém a gravar, não sei, da canção nova É a música da canção nova Mas eu quero oferecer essa música A todos os meus irmãos da comunidade canção nova A todos que chamam o Padre Jones de pai fundador Quem tem o Padre Jones como pai? Levanta a mão E ele é seu pai mesmo O Padre Jones é pai de alma Quem ama o Padre Jones como um pai? Levanta a mão Eu amo como avô, né? Vô Jonas Ele chama o Vô Jonas Desde pequeno, são o Padre Jones de vô Conheci o Padre Jones já há 15 anos, gente Vou fazer 63 Mas pai fundador Pode chamar ele quem tem o 2 de fevereiro Quem tem um compromisso Fundador da comunidade canção nova Mas pai, ele é pai de todo mundo Queria oferecer essa música A todos os meus irmãos Que hoje vibraram Com o Padre Jones ter saído do hospital Um homem santo Um exemplo Um exemplo de um homem Gente Eu não conheço uma pessoa Que não ame o Padre Jonas E quem Só tem uma pessoa que tem raiva dele O Capeta Mas Ele sempre o vence Só a vida é vencer com amor Então queria oferecer essa música Que eu fiz A soma de um araucário O pé de pinhão Aqui Na Serra Da Mantiqueira Para todos os meus irmãos Do 2 de fevereiro Desde o mais antigo Como eu Desde a Luzia Que está desde o começo O Eto O mais novinho Para vocês, meus irmãos Compromisso Nas montanhas resplandece A glória de Deus A glória de Deus O sol brilha nas colinas Meu coração também brilha De amor por Jesus Como um pássaro Pousar as mãos Do Senhor, pequeno pássaro Sempre cantar Seu louvor, aleluia Aleluia, aleluia Minha vida Jesus entreguei a Ti E me comprometi A entregar por amor Vem Senhor confirmar essa decisão De morrer pelo irmão Se preciso for Como um pássaro Pousar as mãos Do Senhor, pequeno pássaro Sempre cantar Seu louvor, aleluia Aleluia, aleluia Amém Do Senhor, pequeno pássaro Dá-me a graça da fidelidade Que eu caminho na verdade Com amor no coração Assumindo o compromisso Que eu fiz com Jesus Cristo E com meus irmãos Como um pássaro Pousar nas mãos Do Senhor, pequeno pássaro Sempre cantar o Seu louvor Aleluia! 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 Obrigado, Pani Zouan! Aleluia! A graça do coração! Aleluia! 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 só é feliz quem realiza a sua vocação não fuja de Deus você só vai ser feliz se realizar a sua vocação a fé é a certeza do que Deus se vê e a nossa esperança é Jesus e a esperança não decepciona, não engana canta Gabriel, essa música que eu gosto tanto que você fez filho está no CD do Gabriel o anunciador essa música chama Minha Esperança essa música é pra você que muitas vezes se sentiu sem nenhuma esperança desesperançado você que se sentiu abandonado essa música é pra você quando a boca não consegue mais falar sei que tu estás a me escutar quando a boca não consegue mais falar sei que tu estás a me escutar então escuta as batidas do meu coração escuta as batidas do meu coração decifra o que eu não consigo entender pois o que eu sinto tu podes dizer ouvir ouvir isso minha esperança minha esperança minha esperança que não me encanta confio em ti sei que estou no melhor quando eu penso em ti quando eu penso em ti não dá mais pra voltar não dá mais pra voltar não dá mais pra voltar decifra o meu coração decifra o que eu não consigo entender dizer pois o que eu sinto tu podes dizer é minha esperança que não me encanta confio em ti confio em ti confio em ti sei que tens o melhor pra mim Minha esperança Que não me engana Se estou perto de ti Sei que estou no melhor lugar Sei que estou no melhor lugar Eu compunho uma música Pensando pra Jonas cantando Essa música é dele Tem uma alegria de falar que é dele Ele lançou pro Brasil Essa música, o Padre Léo amava Essa música Cantou na sua ordenação Há 32 anos atrás Cantou na sua ordenação do Padre Marcelo Rossi Em tantas ordenações Até de bispos Essa música é uma música vocacional Que você pegasse o seu celular E acendesse a lanterninha dele aí E vê se você conhece essa música Do Padre Jonas Eu ofereço pra você Não tenha medo É só ir pra frente agora Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Quem sabe? Solta a voz O barco está em alto mar O barco está em alto mar Não dá Não dá Não dá Mas cadeia O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que você tem É o amor de Deus Luta Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Nem mais pra ver O ponto que era Seguro Eu sou Impulsionado A desbravar Um novo mundo Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus 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 E o vento WordPress É o amor de Deus Levante sua mão um pouquinho Fique em pé se você puder Vamos rezar um momento pelo Padre Jonas Pelo louvar Louvar a Deus Que Ele teve alta hoje No dia da Imaculada No dia da Imaculada Que graça de Deus Senhor, nós te louvamos pelo Padre Jonas Pela vida dEle Pela fé dEle, Senhor Que Ele abriu o caminho Te bendizemos por Ele, Senhor Te louvamos pelo sacerdócio dEle 58 anos, Senhor Dele nasceu a canção nova Nós te agradecemos Por todos os seminaristas Todos os padres Os casais As crianças Que foram evangelizados Pelo sim do Padre Jonas Pela coragem que Ele teve 47 anos atrás Fazer um desafio Para os jovens darem um ano da sua vida para Deus E desse desafio O Senhor nasceu a canção nova Obrigado, Senhor Pela vida do Padre Jonas E você em casa E você em casa Que rezou pelo Padre Jonas Não pare Continue rezando Pela sua pronta recuperação Foi uma graça de Deus Foi uma graça de Deus Pela vida do Padre Jonas Santa Maria, nome de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tenha a sua mão e reza comigo Senhor, abençoa o Padre Jonas Senhor, abençoa o Padre Jonas Derrama sobre ele, Senhor Derrama sobre ele, Senhor Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Nossa Senhora Nossa Senhora Guarda-o Guarda-o Protege-o Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pela vida do Padre Jonas Pela vida do Padre Jonas Pode sentar Dá um minho maior pra mim Vamos sem percussão agora Hoje Eu fui Celebrar uma exéquias Sabe o que é exéquias Comendação de um corpo Dona Eunice Nunes Mãe de 16 filhos Mais um faleceu quando tinha 2 anos E o mais velho E o mais velho faleceu ano passado Então ficaram só 14 Dona Eunice Nunes Era Esposa do Senhor Oswaldinho Nunes Foi o primeiro Presidente da Associação Canção Nova Em 1974 Ela é muito devota Santa Rita E o Senhor Oswaldinho de São José O Senhor Oswaldinho tinha um visto da bebida Bebia muito Bebia muito E ele arava as suas terras Com o engradado de cerveja E um dia Ele estava arando a terra O filho mais novo dele O Tércio Era Bebezinho 3 anos 4 anos No trator Ele com uma doze Sabe o que é doze Uma Espingarda Carregada E tomando a cerveja E arando as terras De repente Passando no mato O trator passa num buraco E tomba A arma dispara O trator passa em cima da perna dele Mas passou num buraco Nem arranhou E o trator desliga E ele grita O neném O menininho Vem andando Ninguém machucou E ele volta pra casa Contra o Leonice Com o texto na mão Dizendo Estava rezando por você E ele chora E a partir daquele dia Ele nunca mais bebeu Aí ele vai procurar o AA Alcoólicos Anônimos Aí começou o P.H.N O padre Jonas começou o P.H.N Era por hoje não Porque o alcoólatra Ele não consegue tomar um golinho Ele quer tomar o barril inteiro Ele não pode tomar um golinho Se ele tomar um golinho Ele quer tomar uma garrafa E outra garrafa Então Por hoje não Vou tomar o primeiro golinho Aí surgiu E o Sr. Oswaldinho Trouxe muita gente com ele Zé Pretinho Zé Mané Zé Luiz Pantoja Todo mundo Bom de pinga Trouxe para o AA Por hoje não Depois trouxe Fizeram o cursílio O P.H.N Estava lá também Fizeram a experiência de oração E aí foram Era a tropa de elite Da época Para rezar para a libertação E esse povo E um dia eu passei na casa do Leonice Seu Oswaldinho já falecido Ela estava olhando as fotos Rindo e chorando Ela dizia As crianças Falaram para mim Esconder as fotos Mas eu não quero esquecer Foi bom Eu tenho saudade Do que é bom Essa semana Eu trouxe para ela Um tercinho lá de Cássia Estive lá em Cássia Santa Rita Ela estava no hospital Com a Gina, sua filha Uma das dezesseis Dos dezesseis filhos E eu botei o tercinho No dedo dela Para o Leonice Ela falou Mãe, olha o alcinho, mãe E ela apertava a minha mão Apertava a minha mão E não queria soltar E eu E eu falando com ela Ela apertava a minha mão Apertava a minha mão E hoje Eu fui lá Foi o primeiro corpo Que eu vi de óculos Ela falou Que eu queria estar de óculos Porque queria ver Jesus Bem E queria que ele Que ele não ia reconhecer Ela sem óculos Sempre ela usou óculos Eu também Que ela era de óculos Ela de óculos E as músicas Para os Jonas tocando Deu todas as ordens Ela comandava a casa Então que Deus Cure o seu coração Nesse Osana Não toma remédio Para esquecer ninguém não A saudade só vai aumentar E eu desejo Que ela aumente muito Quando eu tenho saudade Do meu pai Que já se foi Foi isso pra você então Só se tem saudade Do que é bom Se chorei Saudade Não foi por fraqueza O que foi? Foi porque eu amei Só se tem saudade Do que é bom Se chorei Saudade Não foi por fraqueza Foi porque eu amei E se eu amei Quem vai me condenar? Se eu chorei Quem vai me criticar? E se eu amei Quem vai me condenar? Se eu chorei Se eu chorei Quem vai me criticar? Vê o meu Aquela cama Aquele estingão Bem bonito Só se tem saudade Do que é bom Se chorei Saudade Não foi por fraqueza Do que foi? Foi porque eu amei Só se tem saudade Do que é bom Se chorei Saudade Não foi por fraqueza O que foi? Foi porque eu amei E se eu amei Quem vai me condenar? Se eu chorei Quem vai me criticar? Comigo Quem vai me criticar? Se eu chorei Quem vai me criticar? Só quem não amou Quem não chorou Quem se esqueceu Que é um ser humano Quem não viveu Quem não sofreu Só quem já morreu Aí seu saúde E se esqueceu de deitar Só se tem saudade Do que é bom Chorei Chorei E saudade Não foi por fraqueza Foi porque eu amei Jesus Jesus tire do seu coração Toda a tristeza Eu peço Que ele aumente Essa saudade Quem tem saudade De alguém Você amou Louvado seja Deus Essa música É mais do que uma música É uma oração Que eu fiz Que virou música Geralmente minhas músicas São orações Que virou música Que você cantasse comigo Porque É nessa hora Que Deus consola O nosso coração Vamos lá Abel Graças e louvor Senhor Graças e louvores Sejam dados A todo momento Quero te louvar Na dor Na alegria E no sofrimento E sem meio A tribulação Eu me esquecer De ti Ilumino Minhas trevas Conto a luz Jesus 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 Fonte de misericórdia Que joga no peito Jesus O filho da rainha Jesus Jesus O filho da rainha Jesus Deus Coz do amor Coz do amor Jesus Coz do amor Que Deus Chego muitas vezes Em Tua casa, meu Senhor Vim se abatir Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Eu não cumpro porque eu mereço Disse eu sei, ó meu Senhor Com o mundo, pois, preciso de Ti Quando voltei à missa Eu fugi a de mim e perdi Mas agora eu voltei Por favor, você Canta, Zona Brasil, Jesus Jesus Fonte de misericórdia, joa do peito Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto indivíduo do homem Jesus Jesus Rosto humano de Deus Jesus Jesus Fonte de misericórdia, joa do peito Jesus O Filho da Rainha Jesus 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 Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia, joa do templo Jesus Jesus O Filho da Rainha Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus 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 Rosto humano de Deus O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus abençoe O Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Valeu gente Vem aí Eros Biondini Maiores propositores de guerra do Brasil Deus abençoe Fonte de misericórdia, joa do templo Jesus O Filho da Rainha O Filho da Rainha O Filho da Rainha Fonte de misericórdia, joa do templo O Filho da Rainha Fonte de misericórdia, joa do templo O Filho da Rainha Fonte de misericórdia, joa do templo